é aí o conjunto deu certo aí, um carro bom e um raqueiro e um raqueiro que gosta de correr boi aí tá certo um dos melhores cavalos que tem na região aqui São Pedro Cordeiro, Santo Antônio do Tará, Aventurosa Capoeira do Julião, Gacico, Ranul escala ajudada aí ó aí o pessoal vai buscar só também, não pede para ninguém eu sei o que é isso aí, carro de boi do cão é diferente aí, mas é diferente escala aí é do jeito que ninguém sabe o jeito que é esse carro não mas agora acertou uma montada boa, moleque nadinho tá no jeito do moleque novo, querendo o garim, montando todo dia um pronto, outro pronto né e outra coisa aí galera, só fazer uma coisa a carreira do boi tubarão aí o boi tubarão, o menino de Jurandia aí só tem duas conversas, o vai simbora é pega né mas tem para mim que é das maiores carreiras que o boi tubarão vai levar na vida pode ser que aconteça que ele não seja pego mas ele vai correr ele vai ser corrido pelo melhor cavalos do Brasil hoje de pega do boi do mato o melhor, na minha opinião o melhor tinha um dado de Gerson rodado mas para mim que ele é melhor do que o dado de Gerson o carro de Jurandia é o melhor na minha opinião é o melhor do que todo mundo não tem um carro daquele aqui na região, em todo canto não teve não, eu acho tão e diga a ele que se cuide se ele galopar o carro derruba ele bota ele, ele é grande com força mas o carro derruba derruba diga a ele que se cuida esse negócio aí de você está falando dos carros de Jurandia que é o melhor do Brasil você está errado aí no Pernambuco aqui tem carro bom de boi e tem raquete também bom nesse negócio que você falou aí você está errado aí os carros do Pernambuco aqui só tem o melhor de Jurandia você está errado no Pernambuco aqui tem raquete bom e tem carro melhor do que o Jurandia aqui tem erratar você, que você não deveria nem falar com eu nesse negócio de estar errado não porque o rádio do começo do fim é você você falar com isso aí antes foi que ganhasse uns prêmios que tem um moleque de Jurandia ganha o tu ganha essa onde? tu não ganha nem ganha rapaz deixa ele com essa bosta eu vou logo dizer assim com você se você fosse outro homem você ia abrir impostos você ia abrir tudo com eu e agora você está com essa bosta em que? aí hein, deixa com essa merda você não ganha porra nenhuma você é ganhador que nem Catenga disse ganhadorzinho tu é ganhadorzinho Daniel de carneiro véi de carneiro tu monta no carro bom dos melhores que tem também tu monta mas com outro raqueiro mas com tu não bota Dudu no teu cavalo bota outro parceiro mais Dudu para ver se Dudu não acaba naquele carro que tu tem aí no carro de Andi agora vocês são o raqueiro com o cavalo é agora conversando bosta tu é acaba de fazer poxa se quebrar se quebrar se tem uma estrelinha diz aí ou é mentira minha olha cega fica cego fica cego não olha pelo amor de Deus não diz nada mais não que tem tanta conversa para dizer à toa isso aqui tu fica louco você acaba de pê você você acaba de pê você você faz poxa você sem ter gado faz fé nos outros igual eu falei lá você é babo você é babo do desailto você era não sei se é ainda não você era babo do homem fazendo poxa no gado dos outros você nem tem gado nem tem porra nenhuma e ficava batendo papo com o cara dos outros e aqui hoje aqui no Pernambuco aqui só tem o Carlos Dianinho o Cajua aqui mesmo não tem o Ferra de Jurandinho não tem outro carro não para tirar o carro do homem aqui cheguei agora de uma corrida e vim esses aldaí agora me diz aí manda ele contar quantos torneios o Ferrari ganhou manda ele contar só tirar a base quantos torneios o Ferrari ganhou diz aí lá aí quantos torneios aí do Sergipe a Bahia a Paraíba que tem o nome dele feito da Bahia Sergipe a Paraíba e o Pernambuco diz aí se tem carro aqui que empatou aqui dentro do Pernambuco com ele dois por dentro pode não prestar para nada mas eu quero que o caba contem eu estou esperando ele responder que eles são muito conversador olha minha pena que eu fico de falar essas coisas no grupo é por causa do Dianinho que Dianinho é um homem de bem demais não merecia não um caba que nem Daniel não não sei se é Daniel é Danilo o nome dele não tem um quebra de gente boa demais mas tem outro que conversa demais você quebra com uma bolacha negão jurandinho e tem que baixar a cabeça e dizer que é bom de boi mesmo eu estava louco você está dizendo aí que o carro da Ademara é um carro muito bom o carro topado pode chegar em um nível que nem o seu mas é diferente é uma coisa diferente né o carro seu só passou de vaqueiro para vaqueiro né você sabe disso aí só passou de caba quem monta para quem monta né eu de Ademara é um carro começando um carro novo mas vai ser um carro que vai ter um futuro grande grande e um carro que eu aposto nele eu aposto nele e que monta tudo no Andinho agora no Andinho agora principalmente é que nem o carro de Andinho o Caju um cavalo sensacional sensacional e o cabine metalingando um carro desse eu vou dizer é que não quer ser amigo do cabo o cabo é que fala um carro desse ele tem que escovar os dentes bem escovar dos dentes porque eu para mim está com algum uma carença de algum dente viu está sentindo alguma dor viu para falar de um carro desse é que nem diz hoje os cabas estavam dizendo hoje um monte de gente estava dizendo que é o carro mais velho que tem de serviço fazendo um serviço bem feito que nem foi para Ricardo Julião corre no gato que nem você viu e ficou na cabeça também agora há pouco trinta dias mais ou menos né e o cabine metalingando um carro desse ô mano suado falo que nem eu falo do tanto que eu falo do carro de vocês esqueça o nome do meu cavalo pelo amor de Deus